Música Calma, calma galera, rapidinho aqui, antes de começar eu quero mostrar pra vocês qual a patrocinadora desse vídeo aqui Se vocês também estão preocupados em encontrar recursos para filmes e séries de TV, também tá cansado daquelas propagandas irritantes A UNITV vai resolver todas as suas preocupações de uma só vez Ela não só contém mais de 500 canais ao vivo em HD 4K para filmes, séries, desenho animado, animes, esportes, notícias etc Mas também tem a gama mais completa de conteúdo sob demanda Ela é a mais abrangente recurso brasileiro de filmes e TV Com atualizações sincronizadas com a Netflix, você também pode reservar grandes jogos populares Disponível para TV Box, Android, Smart TV e computador E mais, todos eles usam a mesma conta Pra ter uma melhor experiência eu recomendo que assista na TV Com mais 10 anos de história, a UNITV possui sistemas robustos para garantir sua estabilidade e segurança Clique no link da descrição do vídeo para baixá-lo agora Agora sem enrolação, vamos pro vídeo Você é Deus? Quase Gabriel O outro O melhor Miguel Acertou Por que você está aqui? Para fazer uma pergunta O que você deseja? O que? Se pudesse ter qualquer coisa O que seria? Paz e amor Se ligasse mesmo para a paz Nunca teria deixado a Síria Nunca teria fugido e abandonado seus amigos para morrer E eles morreram Não E se ligasse para o amor Nunca teria ficado naquele armário com... Qual era o nome? Darlene Sua mulher não teria ido embora E você não estaria vivendo neste buraco O seu problema é esse Está perdido Prepare-se, monstro cruel A sua hora chegou Ui, será que não dá para me matar antes de cantar? Fiquem calados! Ah, qual é? Só estou curtindo com a tua cara Eu gostei muito dessa tua malha Ah, obrigado Onde comprou tinha para homem também? Para de me seguir É só me dar um pouquinho de atenção Não vai rolar, foi mal Saco Darlene Onde é? Cara doiga Fkins O melhor Fim Obedo Sim Fim Fim Darlene Fim Isso não bate com o que falaram O cara já matou dois E olha só quem é, é o Garoto Salvador. E olha só quem é, é o Garoto Salvador. E olha só quem é, é o Garoto Salvador. E olha só quem é, é o Garoto Salvador. E olha só quem é, é o Garoto Salvador. E olha só quem é, é o Garoto Salvador. E olha só quem é, é o Garoto Salvador. E olha só quem é, é o Garoto Salvador. E olha só quem é, é o Garoto Salvador. E olha só quem é, é o Garoto Salvador. E olha só quem é, é o Garoto Salvador. E olha só quem é, é o Garoto Salvador. E olha só quem é, é o Garoto Salvador. E olha só quem é, é o Garoto Salvador. E olha só quem é, é o Garoto Salvador. E olha só quem é, é o Garoto Salvador. Garoto Salvador. E olha só quem é, é o Garoto Salvador. E olha só quem é, é o Garoto Salvador. E olha só quem é, é o Garoto Salvador. Garoto Salvador. E olha só quem é, é o Garoto Salvador. E olha só quem é, é o Garoto Salvador. E olha só quem é, é o Garoto Salvador.